E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês como é que tá em Catwall nesse momento. Mais cedo eu trouxe um vídeo, tá, onde tava muito pareio, fiz seis e pouco da manhã, então tava muito pareio, creio que você vai ver, na verdade, agorinha, como é que vai tá esse placar nesse momento. Gente, lembrando, o que que é mais é pra resenha, você vai deixar um comentário aqui embaixo, tá, quem que você acha que vai sair, quem que acha que vai ficar, deixa seu comentário, é pra resenha, lembrando que não vale o voto, tá, inclusive em Catwall a pessoa só pode votar uma vez, mas pra facilitar sua vida, eu vou deixar aqui um link aqui abaixo, o mesmo que tiver aqui, você vai ter um link, você, se você quiser votar no Rodolfo, no Caio ou no Gil, é só clicar lá e votar, tá. Gente, é o seguinte, eu tento trazer esses vídeos aqui com o máximo de imparcialidade possível, porque eu sei que aqui tem gente que torce pelo Gil, tem gente que torce pelo Rodolfo, tem gente que torce pelo Caio, e isso tá tudo certo, até ele tá tudo certo, mas eu posso opinar por em uma situação, eu acho que ontem, né, inclusive o que tá dando, tá dando muito o que falar, o que tá dando muito pano pra manga, inclusive, eu acho que até pode, uma situação daquela pode mudar muito a situação do jogo, principalmente quando a pessoa envolvida tá num paredão, você imagina o seguinte, eu vou opinar, imagine que o João trouxe uma situação que tinha acontecido antes da formação do paredão, né, como se fosse uma situação onde tivesse, propositalmente, tivesse esperando o momento certo de fazer aquilo, imaginem que a pessoa que prega ali, o diálogo, que prega a paz, enfim, eu creio, né, que esperar o, digamos assim, o melhor momento pra soltar uma bomba daquela, sem conversar antes com a pessoa que causou aquela situação, eu acho que não era o momento, né, então assim, ainda mais que essa pessoa que causou a situação tá num paredão, isso pode mudar muito a opinião de quem tá aqui fora, então assim, eu não sei, na minha opinião, eu posso opinar porque quem tá no paredão não é o João, tá, eu vou opinar, é assim, eu acho que ele foi infeliz um pouco em levantar aquela situação, tem muita gente que acha que realmente ele errou, né, o Rodolfo, eu concordo, né, às vezes eu não tinha essa liberdade, às vezes também o Rodolfo não tinha, não imaginava que pudesse machucar ele dessa forma, mas também acho que o João, como uma pessoa que se diz sensata, eu acho que se ele pensar bem aqui, ele não era o momento, ainda mais que o Rodolfo tá aí disputando um paredão, onde muita gente já tem motivo de sobra pra votar nele, imagina qual a situação aqui, ele pode interferir muito no resultado, enfim, gente, é, eu te pude pedir uma coisa, se inscreve nesse canal, deixa o joinha, deixa o seu comentário, o que você achou, deixa o seu comentário, quem que sai hoje, tá bom, e vamos lá pra enquete all, gente, de coração, muito obrigado a cada um que passa por aqui, que deixa o joinha, que deixa o joinha, que deixa o comentário, que se inscreve, cara, de coração, muito obrigado, tá, é muito gratificante, né, na verdade eu gosto desse aqui, gosto da brincadeira, gosto de ver os seus comentários, inclusive o like comento também, então não perca tempo, deixa os comentários aí certinho, tá, quem saiu hoje daqui a pouco tem paredão, e vamos pra enquete, chique de enrolação, e forte abraço, e até mais! Bom, pessoal, com quase um milhão de votos aí, tá lá o enquete all para o paredão de hoje, onde tem o Caio, o Rodolfo e o Gil, segundo o resultado parcial aqui, teríamos aí a eliminação do Caio com 45,80, logo em segundo o Rodolfo com 44,16, e o Gil lá atrás bem tranquilo com 10,05. Deixe nos comentários a sua opinião, quem vai sair hoje, lembrando que é só uma enquete, lembrando que só pode votar uma única vez cada pessoa, mas lá no G-Show que eu deixei pra você, o link aí embaixo, você pode votar quantas vezes você quiser, tá bom? Então forte abraço, bom almoço, vamos aqui agora, então forte abraço, uma boa terça-feira a todos, mais tarde tem paredão, e não se esquece de se inscrever, deixar joinha e comentário, até mais, valeu!